E aí nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar Nick Fury é safadrão e mandou uma mensagem bem doidona Galera, todo mundo sabe que Vingadores Guerra Infinita saiu Se você não viu, você é maluco, esse vídeo vai ter spoilers Mas na verdade, tudo não passa de uma teoria bem maluca Então levita seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pro seu amigo E vai lá no nosso canal de vlogs que saiu vídeo novo Olha, sério, eu não sei porque na real todo mundo paga pau pros Vingadores Eles acham que vocês que são os fodalhões, mas... Mas nós somos Seu Okusô Cap Sempre foi Então galera, é o seguinte Todo mundo sabe que na cena pós-créditos o Nick Fury pega um Bip após a Maria Hill desaparecer Esse Bip não é um Bip comum Ele é um Bip modificado E acaba mandando essa mensagem, obviamente, para a Capitã Marvel Mas vamos na teoria, meu amigo Todo mundo sabe que o filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos de 1990 e sei lá quantos Essa mensagem desse Bip pode acabar mandando uma mensagem para o passado Eu sei, é bem maluco Esse Bip é modificado, talvez essa modificação desse Bip acabe mandando essa mensagem para o passado Para a Capitã Marvel, porque afinal nos anos de 1990 os Bips era algo bem comum Era tipo os celulares da galera Mas vamos tentar melhorar um pouco essa teoria Vai que a Capitã Marvel, no final do filme dela, ela acaba saindo da Terra e indo para um outro lugar da galáxia Porque afinal os poderes dela são originados da raça Kree Então ela pode acabar saindo da Terra, enfrentar os Kree e tudo mais E estar vivendo num outro quadrante da galáxia E como todo mundo sabe, uma distância gigantesca acaba levando anos Acaba levando um tempo gigantesco para a mensagem sair da Terra e ir parar em outro canto da galáxia Esse Bip modificado pode ter sido construído exatamente para isso Para que essa mensagem atravesse o tempo e o espaço Numa velocidade muito mais rápida que os aparelhos da Terra normal Afinal, nós estamos falando da Shield, cara Então sim, de qualquer forma, esse Bip modificado pode acabar viajando no tempo E é por isso que essa mensagem acabou chegando tão rápida para a Capitã Marvel Porque afinal, se ela estiver no espaço, essa mensagem chegou em segundos E é, demoraria anos para uma mensagem normal acabar chegando no espaço Então essa é a nossa teoria, cara Assista aqui os nossos outros dois vídeos Um beijinho na sua bundinha e tchic-tchicá Tchau Tchau Tchau